Aí ó, trouxemos hoje esse chevetão aí do gordão aí ó, pistão, biela, tudo que dá aí ó, gemão família 2, hxzona, monstra, depois você mostra pra piazada, daí tem o azulzão da piazada ali, comprou ontem ali ó, pagou 5 pilas, já vieram hoje, já deu um rajamento ali, não deu muito boa, mas a piazada tá aí ó, o codornão do carcaça ali, bicho doido ali, o polaquinho, foi ali mas não deu muito boa, mas o codornona é louca também, a omegona 6 boca turbo aqui, hxzona também, trouxemos aqui hoje pra tirar uma pira, Tossemos o agacêzão injetado ali, 8 bicos forjados, pistão, biela, cabeçota e tudo que dá, e tamo aí na pista aí, tirando uma pira aí com a piazada. Mostra o Pipoco pra nós. Que nave!